O debate em torno da redução da maioridade penal ficou mais intenso com a aprovação em comissão especial da Câmara dos Deputados de uma proposta de emenda à Constituição. O projeto prevê aos infratores de 16 e 17 anos as mesmas punições que podem ser aplicadas às maiores de 18. Esse tema tem despertado reações tanto de defensores quanto de opositores da redução da maioridade penal. E é para conversar sobre esse assunto que recebemos no estúdio Enid Rocha de Andrade da Silva, técnica de planejamento e pesquisa do IPEA, e Benedito Rodrigues dos Santos, professor da Universidade Católica de Brasília. Antes de iniciar o nosso debate, vamos conferir no vídeo a opinião de especialistas e adolescentes. Nossa equipe entrevistou jovens da cidade de São Sebastião, localizada a 26 quilômetros de Brasília. Eles fazem parte do Fórum dos Direitos da Criança e do Adolescente. Não é prender, é tirar o mal pela raiz. O mal não é a planta. Não é combater a causa, não é combater o que veio após, prendendo. São questões sociais que vêm antes, que antecedem a criminalidade. Os jovens não fazem isso porque eles querem. Eles não estão ali pensando, ah, eu não vou fazer isso porque eu sou menor de idade, só eu pego três anos e tal. Não, eles são vítimas das realidades da periferia. Não é argumento eles dizerem que por um jovem ser de periferia, ele vai ter os mesmos direitos que um jovem burguês, porque não tem. Nós que somos a perifa sabemos disso e sabemos que não é assim, que a gente não tem acesso às mesmas coisas que ele tem. Bom, o que vai resolver a educação, tanto na escola, mais educação e tal, também dentro dos centros sócio-educativos? Porque jogar eles lá e deixar eles lá largados não vai adiantar. Tem que ter educação, cultura lá, tudo para quando eles saírem, eles não voltarem a roubar. A grande questão é que, quando ele sai de lá, como é que ele está? Da hora que você coloca ele lá para cumprir a medida e da hora que ele sai, se você analisar, a gente não vê, realmente, na maioria das vezes, a gente não vê avanços. Pelo contrário, muitas vezes eles saem de lá, se mais potencializados para o ato infracional. Uma coisa é certa, a violência não vai reduzir nos meios públicos, na vida social, a segurança pública não vai melhorar os seus índices com nenhuma das duas medidas. Se baixar para 16, não vai melhorar. Se aumentar a internação para 8, não vai melhorar. Ambas se propõem a pegar criminosos. Nós não queremos pegar criminosos. Nós queremos a prevenção antes que eles se tornem criminosos. Portanto, essa medida, uma ou outra, não atende a uma seia da sociedade. Enid, Benedito, bem-vindos aqui ao Panorama IPEA. Enid, a gente viu aí relatos, entrevistas com jovens, conselheiro tutelar, em outro especialista, que são contrários, né, a essa redução da maioridade penal. Queria, então, que você falasse sobre pessoas que são favoráveis, né? A quem interessa no Brasil, então, essa redução da maioridade penal? Então, é uma discussão bastante importante quando a gente busca entender o que é que está acontecendo na nossa sociedade, né? Tem pesquisas que foram realizadas e que mostram que a grande maioria da sociedade, ela é a favor da redução da maioridade penal. Isso porque, então, acho que a gente pode dividir em alguns conjuntos. De um lado, a gente tem a sociedade que está amedrontada, que se sente insegura, sobretudo quando acontece algum crime, algum delito, algum crime que é cometido por um adolescente. Então, isso, assim, toma tons alarmistas na mídia. Isso fortalece aquele sentimento de insegurança da sociedade. E aí, a sociedade, por estar ainda, grande parte, desinformada de que existe, sim, a responsabilização penal, então, ela clama por uma justiça. Muitas vezes, se entende de fazer justiça com as próprias mãos. E de outros, você tem um grupo de parlamentares, né? De pessoas que buscam responder esse anseio da sociedade de uma maneira simples, buscando resolver um problema sem olhar as causas. Então, assim, há um interesse, eu diria assim, de fazer uma resposta populista, de uma resposta rápida, mas que não trabalha as causas. E, infelizmente, isso vem acontecendo de uma maneira equivocada, sem que a gente tenha essa oportunidade, que, infelizmente, a gente está tendo agora em vários veículos de informação, de esclarecer que existe a responsabilização penal. Perfeito. Agora, Benedito, queria que você falasse um pouco sobre o sistema de medidas sócio-educativas, né? Como o conselheiro tutelar mencionou, em várias oportunidades, né? Então, um menor que é apreendido, né? Que acaba tendo a sua liberdade limitada, ele volta para a sociedade depois pior do que estava antes, né? Olha, primeiro, gostaria de lembrar quais são as medidas que tem no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Para enfrentar a questão do delito da criança e do adolescente, né? Então, em primeiro lugar, tem uma gradação de medidas que vai sendo aplicada de acordo com a gravidade do delito praticado. Então, a primeira é a advertência. A criança pode ser advertida. No segundo momento, ela tem a obrigação de reparar o dano feito. A terceira medida é prestação de serviço à comunidade. O quarto, né, que seria a liberdade assistida, né? Que é um momento que a criança fica com a... Que fique em liberdade, mas fica assistida. E depois vem a semi-liberdade e a internação. A internação é só para crimes graves e tudo mais. Esse conjunto de medidas, é importante dizer, ele foi pensado, e eu sei disso porque eu sou um dos... Do grupo de redação do Estatuto da Criança e do Adolescente, foi pensado na melhor... Vamos dizer, das pedagogias para mudar o comportamento dos indivíduos. Uma coisa é você reter o indivíduo e controlar o comportamento dele. O outro é você querer transformar esse comportamento, certo? Então, essas medidas são muito mais eficazes para transformar o comportamento do que o encarceramento, por exemplo, puro e simples. É tanto que o seguinte, mesmo no sistema penitenciário de adultos, hoje se tem a ênfase nas chamadas penas alternativas. Porque vê que colocar a criança na internação ou no confinamento, ela controla o comportamento num período de tempo, mas ela não transforma o comportamento. Exatamente. Então, a gente sabe o seguinte, que essa medida, por exemplo, uma medida muito poderosa que qualquer um, acho que que é pai aqui, usa dentro de casa, é a obrigação de reparar o dano. Você fez, vai fazer o dano. Isso é muito mais pedagógico do que você colocar a criança simplesmente no quartinho. De castigo. De castigo para pensar. Exatamente. Então, ela vai aprender a refazer. Se as medidas sócio-educativas fossem aplicadas rigorosamente e no momento da primeira infração do adolescente, o índice de reincidência cairia em 80%. Perfeito. Então, qual que é o panorama de aplicação das medidas em meio aberto? Aí a gente pode dizer para você o seguinte, as medidas estão sendo aplicadas, municipalizadas em 45% dos municípios brasileiros só. Apenas. Nós teríamos que avançar na aplicação dessas medidas em 65% dos municípios. E essas medidas em meio aberto, elas reduzem a presença de crianças na internação, que é para crimes graves, delitos graves. Perfeito. Bom, no próximo bloco nós vamos conversar sobre o perfil dos jovens infratores e o papel do Estado na recuperação desses adolescentes. Voltamos já. Voltamos com os nossos convidados para discutir a redução da maioridade penal. O IPE lançou uma nota técnica com uma avaliação do perfil e dados dos jovens brasileiros, com ênfase nos adolescentes infratores. Acompanhe no vídeo. Em 2013, existiam cerca de 23 mil adolescentes privados de liberdade no Brasil. Desses, 64% cumpriam medidas de internação, a mais severa de todas. 95% dos adolescentes eram do sexo masculino e 60% deles tinham idade entre 16 e 18 anos. Dados de 2003 indicam que mais de 60% dos adolescentes cumpriram pena nesse ano eram negros. 51% não frequentavam a escola e 49% não trabalhavam quando cometeram o delito. 66% deles viviam em famílias consideradas extremamente pobres. Nos últimos três anos, roubo, furto e envolvimento com o tráfico de drogas foram as infrações mais comuns praticadas pelos adolescentes. São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco e Ceará estão entre os estados brasileiros com o maior número de adolescentes privados de liberdade. Dados do estudo apontam que, caso o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, fosse cumprido efetivamente, o número de adolescentes privados de liberdade no Brasil cairia de 15.200 para 3.200 em 2013, uma redução de 12 mil internos. O país precisa fazer uma discussão importante de melhoria das políticas sociais e, inclusive, de políticas mais sofisticadas para conseguir chegar nesse público, que é o jovem que está em medida socioeducativa, que é o jovem que sai do sistema prisional, muitas vezes não se tem programas dentro dos presídios ou fora, que possam discutir a ressocialização. O jovem que está em uso abusivo de drogas, a gente tem o mindset do governo federal nesse sentido, mas precisam aprimorar essas estratégias. Então, é a hora de a gente fazer uma reflexão profunda sobre a melhoria da qualidade das políticas públicas, conseguindo chegar em públicos que, por vezes, as políticas universais não atingem. Como é o caso, por meio da desigualdade racial, o jovem negro acaba tendo mais vulnerabilidade à violência porque, muitas vezes, não é, não chega na mesma proporção que os brancos a essas políticas. Boa, Nid, vamos lá. Retomando algumas informações sobre o perfil de jovens infratores com base na pesquisa do IPEA. Temos hoje 23 mil adolescentes privados de liberdade, em geral, são homens, na maioria negros, entre 16 e 18 anos, sem trabalho e de famílias extremamente pobres. A pesquisa acaba comprovando o que seria o senso comum brasileiro imaginaria desse jovem numa situação de infração. Na sua opinião, isso só reforça a ideia de que essas políticas voltadas para a juventude devem andar lado a lado com as políticas também de redução de desigualdade social no Brasil? É, com certeza. O que a gente analisa é que mais do que a pobreza, é a desigualdade social que mantém mais relação com a violência. O que não quer dizer, é importante, quando a gente sempre que fala isso, é importante a gente frisar que não é que os delitos não são praticados apenas por adolescentes mais pobres. Pelo contrário, entre os adolescentes de classe média, se pratica muitos delitos, no entanto, eles têm uma rede de proteção maior e dificilmente eles vão para uma unidade sócio-educativa. Então, se ele é afragrado, por exemplo, cometendo um delito, imediatamente os seus pais constituem um advogado e ele acaba, não vai para cumprir uma medida sócio-educativa. Mas, assim, é importante esses dados que a gente mostra, ele dá um perfil de exclusão social desses jovens adolescentes e que mostra a importância da gente investir nos dois mecanismos listos de mobilidade social, que são a escola, a educação e o trabalho. Porque quando eles cometeram o delito, as pesquisas mostraram que eles já estavam fora, a maior parte já estava fora da escola e também já não trabalhavam. Os poucos que trabalhavam eram trabalhos informais, na total precariedade, e não haviam concluído, entre a faixa etária de 16 e 18 anos, não haviam concluído o ensino fundamental. Então, o que a gente quis mostrar é da importância do país continuar na sua trajetória, de investir nas políticas sociais, sobretudo na qualidade da educação. Agora, Benedito Gabriel Medina, secretário nacional de juventude, ele mencionou ali a importância de articulação com outras políticas, como a de igualdade racial. Na sua opinião, de que forma a gente pode melhorar políticas públicas visando a solução desse problema? Primeiro, acho que tem um problema no padrão de desenvolvimento que nós estamos buscando. Quando a gente incentiva um desenvolvimento através do consumo, a gente tem que perceber que grande parte da população não pode acender a esse tipo de consumo. E, no perfil que a Enid disse, acabou de dizer, quer dizer, a maior parte dos crimes cometidos é roubo e furto, que é chamado também de crimes de propriedade. E se você olha o que esses meninos querem, eles querem ter acesso a um status, que vem via consumo ou posse de bens. Então, nós temos duas mensagens. Uma que é para a mesma juventude. Uma juventude que pode pagar esse padrão de consumo e a outra que tem que usar métodos alternativos para comprar esse padrão de consumo. Então, acho que aí, quando a gente fala de desigualdade, eu acho que nós temos que pensar que também tem que diminuir o processo de consumo. Eu acho que tem que diminuir. O nosso padrão de desenvolvimento não pode ser um padrão de desenvolvimento de consumo. Não dá, porque o planeta não suporta. Agora, outra questão é, evidente, por exemplo, onde tem o problema da questão do primeiro emprego para esses jovens. Acontece que nós não temos políticas... A política de primeiro emprego desse país é incipiente. Ela não é ousada. É tanto que muitos desses jovens acabam sendo atraídos para o tráfico. Exatamente. Porque, remita, só uma parte que o dado não mostrou e que está na pesquisa é que quando esses adolescentes cometeram um delito, eles já eram usuários de droga. Então, tem aí uma importância muito grande da política. Agora, os dados também mostram, Elid, que caso o Estatuto da Criança e do Adolescente fosse realmente cumprido, seriam 12 mil adolescentes, a menos em situação de internação. Como é que você explica essa distorção e como fazer o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ser cumprido de maneira mais estrita? Pois é. O Estatuto prevê que a aplicação da medida de internação, que é a medida considerada a medida mais severa, ela deve ser aplicada, sobretudo ou principalmente, em delitos cometidos com alto grau de violência, ou então sanções que não foram cumpridas. E aí, quando a gente olha o tipo de delito que foi praticado, o que a gente observa? Que daqueles 23 mil meninos que estavam cumprindo medidas socioeducativas de internação, portanto, a mais severa, 3.200 apenas haviam cometido crimes contra a vida, que a gente considera homicídio, latrocínio, lesão corporal grave e estupro. Então, 3.200, ou seja, se a gente, à luz dos dados, 3.200 deveriam estar cumprindo medidas socioeducativas de internação, que é considerada a mais severa. E aí que a gente olha que está... Por isso que a gente critica e diz que há um mito de impunidade, primeiro porque até o professor Benedito já explicou todo o conjunto de medidas socioeducativas que existem, e o outro é que a gente vê que as medidas socioeducativas, contrariamente do que acredita o senso comum, elas estão sendo aplicadas com muita severidade. Perfeito. Não, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos para falar sobre as propostas de políticas para proteger crianças e adolescentes. Estamos de volta com o nosso debate. Neste bloco, vamos falar sobre as alternativas à redução da maioridade penal. Bom, Benedito, como a gente viu em entrevistas também no bloco anterior, muito se fala da educação como forma de prevenção. Agora, há estrutura suficiente em centros socioeducativos para que ocorra essa ressocialização do jovem brasileiro? Eu queria responder essa pergunta com duas formas de prevenção. A prevenção primária e a secundária. A primária é quando não se praticou o delito. E a secundária é quando já se praticou o que se faz para evitar a reincidência. Bom, a primeira, eu acho que é a educação de tempo integral. Eu queria chamar a seguinte. O funil da educação é imensamente... Poucos adolescentes conseguem concluir o segundo grau. E pesquisas têm mostrado que o fato de já estar matriculado, frequentando a escola, já é um fator de prevenção de risco de cometimento de delitos. Então, o primeiro ato é universalizar, garantir que esses adolescentes todos estejam no ensino médio, frequentando, de qualidade e de preferência com a jornada estendida. Porque isso é um fator de ele ter muito mais cuidado na escola e... Acompanhamento. Acompanhamento e tudo. Agora, dentro da unidade de internação, eu acho o seguinte. Aí, o MEC precisa entrar mais fortemente para garantir que o que os adolescentes fazem dentro da unidade seja válido para o processo dele regular de ensino. Certo. Por enquanto, nós temos uma precariedade muito grande. E como o adolescente também muda muito, vai e volta das medidas, ele não tem condição de ter regularidade. Certo. E aí, ele termina tendo que voltar. Quando ele é reinserido da escola, ele volta em série, ele está defasado de série. E ele fica com vergonha, inclusive, de estar naquela escola. Exatamente. É também importante falar das condições das escolas dentro das unidades socioeducativas. As pesquisas mostraram, tem uma pesquisa do Ministério Público, que mostrou que a maior parte das unidades socioeducativas, na maior parte das escolas, as salas de aula, são totalmente inadequadas para o ensino. Não tem estrutura suficiente. Não tem estrutura. Muito difícil você encontrar um profissional, um professor, que tenha sido capacitado para estar ali. Eles geralmente são colocados nas unidades como uma forma de castigo ou coisa parecida. Agora, Nidia, eu queria que você abordasse também a proposta de se aumentar o período de internação para um jovem que comete um crime hediondo. Então, na verdade, a nossa aposta é no cumprimento da legislação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que nem sequer chegou a ser implementado na sua completude. No entanto, infelizmente, após duas décadas do ECA, nós estamos ainda patinando na sua implementação. Claro que a gente pode contabilizar muitos avanços, mas nós fomos pego aí com essa proposta de redução da maioridade penal e outras propostas que visam ampliar o tempo de internação. Então, na linha de ser mais pragmática, acho que essa proposta de aumentar o tempo de internação, vis-à-vis a outra, essa talvez fosse um caminho a ser trilhado. No entanto, ela não pode ser vista de forma isolada. Até porque, se a gente aumenta o tempo de internação e não mexe numa proposta que aumente a pena dos aliciadores de menores, acho que a gente tem que ser em paralelo a isso, e também de melhorar a qualidade das medidas de internação, como a gente acabou de mostrar, tem problemas de educação, ela padece dos mesmos vícios do sistema prisional, superlotação, não há dignidade lá dentro. Vou pegar, menino, o gancho da Enid sobre o aliciamento de menores. Na sua opinião, é uma boa alternativa também, se aumentar a pena para o adulto que alicia o jovem? Eu acho sim, porque, na verdade, a gente não tem uma estatística muito clara, mas se estima que 85% dos delitos praticados por adolescentes são instrumentados por adultos. Perfeito. Então, quer dizer, é uma quantia enorme, a gente precisa conferir na pesquisa mais. Agora, o nosso problema é que esses adultos, se 90, 80% da população carcerária tem até 27 anos de idade, nós estamos falando de jovens, são jovens aliciando adolescentes. Então, acho que a gente tem que pensar a coisa no conjunto mesmo, de pensar o que esse país está propondo para a juventude. Ao invés de pedir redução da idade, a gente podia estar discutindo, por exemplo, aqui, justiça juvenil, como tem na Alemanha. A gente poderia estar discutindo um projeto para a juventude brasileira. A gente podia estar fazendo muita coisa. São políticas públicas muito mais interessantes. Muito mais interessantes que reduzir a idade, não é? Eu fico muito preocupado com o nível desse debate da redução da idade penal, porque se trata de plantar, na verdade, uma ideia na população de que a lei de proteção da criança não pode responsabilizar esse mesmo jovem. Mas ela pode, ela responsabiliza, ela está mais em sintonia com o que tem de mais moderno no ponto de vista de mudança de comportamento social dos indivíduos que praticam delitos. Perfeito. E a gente está voltando à masmorra medieval, que a única coisa, eu acho uma responsabilidade, querer só mandar jovens para o sistema carcerário, sendo que cada dia a imprensa revela a quantidade de rebelião, as péssimas condições dos presídios. Gente, isso, eu queria saber o seguinte, nós estamos querendo, de fato, educar nossos jovens? Se nós estamos querendo, não é mandando para prisão. É mandando para a escola, é mandando para outros lugares, é pensando em um projeto para a juventude, é pensando em um projeto de primeiro emprego para os jovens. Inclusive o seguinte, nós tínhamos que ter coragem, nosso país, esse é meu país, de discutir sobre o problema do tráfico de drogas. Que está extremamente vinculado também. Que está vinculado ainda. Nós temos coragem de abrir o debate se os métodos que nós estamos empregando são eficientes. Muito bem. Bom, queria agradecer, então, a presença da Enid, Benedito, aqui no Panorama Ipea. E agradecer em especial a você que nos acompanhou. Panorama Ipea fica por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.